Eu também acompanho aqui o canal, bom meus amores, hoje é sábado, eu estou aqui com cara de louca, numa cólica que vocês não estão entendendo. A minha manhã hoje foi editando vídeo, aí quando terminei de editar vídeo, fui dar organizada na casa, dar um tapa na casa, né, porque meu amor, ficar com casa bagunçada e sentar cheirosa não é de Deus não, então a gente dá um tapa na casa, deixa cheirosinha, bom de você andar descalço, não tem nenhuma terra incomodando, né, porque nós é dessas. Aí estou aqui com cara de louca, cabelo espichado, aí o que nós vamos fazer agora é tomar um bom banho e virar gente, né, porque hoje é sábado, mesmo com a cólica batendo certo, minha irmã, eu não vou ficar com cara de louca, não, não mesmo. Então eu vou aqui agora mostrar para vocês como que está a casa e vou partir para o banheiro tomar banho de balde, porque a água acabou, bebê, sim, sim, a água acabou e só vai chegar às tardezinhas. Aí eu dei um tapa no banheiro também, lavei as roupinhas que tinha, né, que eu sou dessas. Aí aqui, ó, minha água já está ali me aguardando para tomar o meu bom banho, né. Eu lavei também algumas roupinhas, está ali fora, ó, no varral. E aqui está meu lookzinho bem garota, tem um truque top ali para passar para vocês nesse vídeo. Então cola comigo, acompanhem, que vai ser um vlog bem tempo real, bem realidade, que eu ainda vou liberar hoje para vocês. Nem que seja de noite, mas eu libero. Que o vídeo de amanhã já está aqui renderizando, que é uma collab com a minha amiga Roselane do Três Homens em Minha Vida. Está aqui, ó, renderizando. Vixe, minha irmã, no celular do Love, porque o notebook deu pau, minha irmã, então o que está me salvando é o celular do Love. Então caprichem aí nos likes, tá? Porque por isso que os vídeos atrasam, porque eu estou fazendo tudo pelo celular, beleza? Tipo edição. É gravar, eu estou gravando com a câmera, celular, vou intercalando, tá bom? Agora eu só vou tomar meu banho, né? Porque a pessoa conversa muito. Eu já terminei ali de banhar, agora eu vou vestir meu look, vou dar um tapa nesse cabelo, dar um jeito nesse cabelo, passar um esmalte nessa unha, né? Para desfassar, que está só com a base, aquela base top, que eu falei para vocês que fortalece a unha. Ela é maravilhosa, é maravilhosa. E vou colocar aqui meu lookzinho, já coloquei aqui e parte os bichinhos. Bom, amores, estou aqui já, jogada no chão, sentei aqui, botei o climatizador aqui perto, porque, mesmo assim, eu acabei de tomar banho e estar calor. E aí o meu cabelo lá vem ontem à noite, nem parece, né? Parece que também foi um choque. Mas é o que eu vou fazer, vou escovar ele, porque se eu for pranchar ele, dizer que está aqui, vai ficar horrível, porque ele resseca, apesar de eu ter hidratado e tudo, não vai ficar legal se eu só pranchar. Aí o que eu vou fazer? Vou escovar ele, o secador já está aqui, secador, vou escovar ele, vocês vão vendo aí, tá? E é isso, estou gravando com esse tripézinho aqui, minha irmã, o aperrei para poder gravar. E o outro está aqui, né? Quebrado. Mas é isso, realidade, vamos que vamos. Acompanhe os vídeos do VEDA, deixem bastante like, tá? E é isso. Acompanhe os vídeos do VEDA, deixem bastante like, tá? E é isso. E é isso. Os cabelos ok, né? Nem parece aquele cabelo lá, parece que eu fiz até uma mágica aqui. Pois, porque ontem eu lavei meus cabelos e eu não finalizei ele, né? Não fiz nenhuma escova, nenhuma prancha, só lavei, hidratei e deixei ele secar. Aí quando eu fui do rio eu coloquei até a touca, só que a minha raiz ela cacheia, né? E fica alto, todo embolado daquele jeito. Aí aqui as pontas, se eu quisesse eu até poderia fazer uns cachinhos, mas eu não vou fazer isso para não castigar as pontas do cabelo e também porque não fica. Porque meu cabelo tá sem corte. Eu preciso, eu não queria, né? Mas eu preciso dar uma paradinha nas pontas porque senão ele pode até quebrar. Porque ele tá com as pontas muito maltratadas. Aí aqui eu faço um reparadorzinho bem basiquinho, né? Bem menininha e tá pronto os cabelos, minha gente. Sem mimimi, sem terror nenhum. E aí o que eu vou fazer agora? Vou passar aqui no olho alguma coisa, um rímel, um batom, porque aqui minha irmã não rola passar maquilagem não, porque o calor é para cada um aqui na Bahia. Então deixa de limitação de moda como diz manhã. Vou prender aqui, né? Porque senão vai derreter tudo. E vou dar um tapa nessa cara. Minha sobrancelha de rena tá vencida. Não fiz, então vou dar uma penteadinha também. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Passei aqui um delineador gatinho, bem basiquinho. Não passei nem o lápis spray aqui embaixo, porque eu tenho um problema de ficar ardendo, incomodando o olho quando eu passo lápis de olho. Mas eu até passo, né? De temosa, mas eu não vou passar não. E vou passar aqui um pouquinho de... Prime. E vou consertar as sobrancelhas agora. É o que eu tinha esquecido, mas eu olhei pra cima e vi que tava muito apagada. Aí, né, deu um jeitinho na sobrancelha. E vou colocar aqui agora meu brinquinho, né? Meu brinquinho bem baratinho, de três pila. Quem souber morre. E vou colocar ele aqui. Minha irmã, borrei minha unha. Espero que não tenha sujado a roupa. Coloquei aqui um esmalte pra ver se eu ia querer ele. Olha a situação que ficou. Gente, mulher, ela é louca. Miga, sua louca. Sua louca, sua louca. Vou procurar agora um pinho de um brinco pra botar nele, porque tá sem. Ô, minha irmã. O babado é forte. Aí, agora o que eu vou fazer? Vou pintar as unhas, né? Passar um esmaltinho de leve. Vou escolher essa cor aqui. Do Novo Toque Delicada Cremoso. Ele é tipo um goiaba. Lindinho ele. Vou passar ele na minha unha, que tá só com base. E eu tirei cutícula semana passada. Já tem cutículas em alguma, mas eu não vou tirar, porque a cutícula da minha unha está muito fina. Muito fina mesmo, por mexer com muita água. Eu trabalho com química, então, minhas unhas mudaram, assim, de um jeito que tá. O ó do borogodó. Depois de um tempo que eu passei muito tempo usando unhas de fibra, unhas de gel, usando minhas pochiças. Então, acabou com a minha unha. Eu nunca mais tive minha unha como antes. Então, eu até tenho vontade. Tenho vontade de colocar as unhas de fibra novamente e tal. Mas eu tenho medo, né? Porque elas estão muito fracas. Muito fracas mesmo. Sem contar que do nada elas ficam quebrando, doendo. Então, deixa elas aqui. E aí eu pinto, deixo só no final de semana. Quando é na segunda eu já tiro. Pra deixar elas respirarem, né, minha gente? Então, quando eu finalizar tudo, eu solto os dedos e partiu pintar as unhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra vocês o bapho que eu disse no começo do vídeo que ia falar. Bom, eu peguei esse creme. Ele é branco e tá com uma sombra. Vou encostar aqui de perto pra vocês verem. Com a sombrinha que eu botei aqui, ó. Já tá. Porque ela tem glitter. E aí é um creme que eu gosto de passar nas pernas, assim. Naqueles dias que eu não vou malhar. Que as pernas... As celulites insistem em aparecer. Aí aqui eu coloquei mais sombra brilhosa. Porque, minha irmã, é um bapho. Pra despassar a celulite. É, tô dando uma mexidinha com esmalte, viu? Miga, sua louca. Porque eu coloquei mais sombra pigmentada. E isso aqui é um bapho pra esconder as celulites. Então, essa era a dica, o truque babadeiro que eu ia mostrar pra vocês. Quanto mais brilho você colocar, mais vai disfarçar a celulite. Então, é top da balada, né, amiga? Nota... Prontinha pro sabador, né? Dei um tapa naquela cara. A cara de morta. A cara de cansada. A cara de acabada de cólica. Mas, deu um jeitinho. Pintei as unhinhas. Ficou bem menininha. Passei aqui um rímel basquinho, né? O olho gatinho. Que é tudo. Levanto o olhar. Apesar de eu não passar sombra embaixo. Mas, já mudou bastante, né? Dei uma secadinha nos cabelos, ó. Nem parece aquela pessoa do começo do vídeo. Eu amo esse shortinho de estroid. Com assim, viciadinho. Eu amo esse modelo de short. Dei o truque babadeiro pra vocês, né? Das pernas. Porque eu sou dessa, minha irmã. Truqueira. Que dá um jeito pra tudo. E é isso. Assim ficou o lookzinho da menininha. Baguncinha que temos. Que eu vou arrumar, né? Pra não deixar tudo aqui no chão, louca. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog em tempo real. Eita, passou alguém ali. Na janela. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se gostou, não esquece de deixar o like e compartilhar com as amigas. Um beijo e até os próximos. Tchau! 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 Tchau!